Oi, minha lindinha! Tudo bem com você? Tudo bom? E o que você tá fazendo com o cachorrinho da Tia Nath? Gostou? Quer pra você? Esse aí da Tia Nath, né? Você já tem dois. Não, eu tenho três. Você tem três? Acabou de nascer o bebê da loja. Acabou de nascer o bebê da loja e ganhou o cachorro, tia? Aham, nasceu. Meu Deus, velho. Eu tô com um bolinho hoje, eu acho. Nossa. Você gosta de cachorrinho, então, né? Você tem três? Seu pai deve amar. Você quer um presente que o Tio Léo tem guardado pra você faz um bom tempo já? Quero. Você quer muito? O seu pai não te contou não, né? Não. Você sabe o presente que é? Não. É uma coisa muito legal. Amor, você contou pra ela? Sim, eu sei. Ah, então é isso mesmo. Rapaziada, mano. É assim que eu gosto. Hoje eu vou dar o tão presente esperado pra Pérolinha, mano. Hoje chegou o grande dia de eu dar um mini quadriciclo pra Pérolinha, mano. Esse aqui, rapaziada. Olha aqui, mano. Esse mini quadriciclo aqui, rapaziada. Eu queria ter enfeitado ele com algumas coisas da Barbie e tudo mais, tá ligado? Só que, infelizmente, o Coronado, ele... Eu tenho que demitir esse desgramado. Eu peço o Pascoito pra ele e ele não me ouve mais. Sabe quando o funcionário começa a mandar no patrão? É, tá desse jeito já. Tá desse jeito, velho. Mano, eu queria ter colocado os bagunzinhos de Barbie, mas só deu o quadriciclinho pra ela. Mano, eu sofri um acidente com esse mini quadriciclo. Não, o Coronado vai ter que me envelou pra mim. Eu sofri um mini acidente, Thiago, juro, mano. Você tem que tomar cuidado com a Pérola. É de verdade. Eu tô dando esse mini quadriciclo. E quando ela for andar, ela tem que estar comigo do lado. Eu vou ter que amarrar um negócio dela, porque se ela acelerar, eu já seguro. Isso. Ó, rapaziada, eu vou dar esse mini quadriciclo aqui pra Pérolinha. Mano, é do tamanho ideal pra ela, só que tem que ter a noção do acelerador, porque esse quadriciclo é rápido, dá pra dar grau com ele. Mano, anda com o teco como se fosse de boa, tá ligado? Vou limitar o acelerador aqui, ó, pra ele só passar tipo 6 por hora. Isso, andando bem devagarzinho, porque, mano, de verdade, se acelerar tudo esse quadriciclo aqui, é muito rápido. É 5 por hora. E eu não quero que a Pérolinha se machuca com o presente que eu vou dar, eu quero que ela se divirta, porque o Thiago dá aqueles brinquedos de Nutella, né, de presente rico, aqueles que é elétrico, não, e... Ela tem? Gasolina e ela acelerou. Ai, meu Deus. Olha, mano, olha, olha, olha. Rapaziada, então vamos ligar aqui o mini quadriciclo e vamos dar esse presente pra ela. Vamos ver se ela vai gostar, né? Vamos ver se vai pegar, né? E lá, vem ele. Eu sei que eu sou presente. Vem ver, filha. Vem ver, filha. Vem ver seu presente aqui, filha. Olha o que você ganhou, filha. Vem ver, corre. Você ganhou um quadriciclo, filha. Vem ver seu presente. Perolinha, tem esse aqui, ó. Esse é um presente, Perla. A Rosinha. É um mini quadriciclo. Gostou? Descender. Vixu. Ó, mas o Léo quer te falar uma coisa muito importante. O quê? Tem que tomar cuidado. Tem. Muito cuidado. Muito cuidado. Que é igual a motinha, a motinha gasolina. É rápido e corre. Esse aqui corre muito, tá bom? Você quer ser muito veloz? É, esse aqui é muito veloz. Só tem que tomar cuidado. Eu vou com ela. Segura essa câmera, eu vou. Ó, perolinha. Vem aqui. Esse é o seu quadriciclo. Senta. Você gostou? Lembra como o pai te ensinou a andar no do pai? Sim. Conte que acelera. Nem ligou pra mim. Só montou no brinquedo e foi embora. Cedo. Vai, bota o pé aí. Põe o pé em cima. Vem aqui o pé, ó. Não, acelera. Tá bom. Antes de acelerar. Vem! Eu só vou te mostrar, não vai acelerar. Olha, Thiago. Será que eu fiz uma coisa boa? Você gostou, Pérola? Então me dá um beijinho, então. Como o pai dela tá ausente, tudo bem. É que o pai dela é meio doido, né? É. Ó, o Gabi, o que você acha dessa presepada aqui? Olha, ela foi. Meu Deus. Vai, pode ir bem devagarzinho. Aí! Mano, ela tá com um pouquinho com medo. Olha lá, rapaziada. Aê, Pérola! Tá andando! Uhul! Mano, na hora que ela pegar gosto, nesse brinquedo, o Thiago tá ferrado. Agora ela tá com medo. Ó, ela que tá acelerando, ó. Aê, Pérola! Uhul! Uhul! O Thiago metendo o mar, cara! Eu perdi a pérola, o Thiago. Não, é... Ô, Gui. Eu dei um mini quadriciclo pra pérola. Eu vi o Thiago fazendo assim, ó. Filha, não acelera, tá bom? Nha! Ó, é a pérola que tá dirigindo. Ah, mano, que legal! Você deu? Mano, dei. Amor, olha que eu dei pra pérola, amor. É isso? Aham, é o mini quadriciclo. Oi, ela tá acelerando sozinha! Me... Oi, e aí? Mor do céu! Muito legal, velho, juro. Mor, e ela ficou feliz? Ficou. Ficou? Aham. Também, né? Que legal! Na verdade, na hora que ela viu, ela ficou em choque. Ela falou... Ficou com medo? Não quero. Aí o Thiago falou pra ela aí que ia junto e ela foi. Aí agora ela gostou, não vai sair mais. Não, agora que ela pegou gosto... Oi, eu tô dirigindo sozinha já, tia. Oi, eu tô dirigindo sozinha! Sozinha! Meu Deus, Pérola! Onde é que ir? Onde é que ir? Onde é que ir? Onde é que ir? Você gostou, né? Dá um bate aqui. Gostou? Esse é meu presente pra você, Pérolinha. Gostou? Ai, que legal, hein? Agora... Você quer ir? Sozinha? Sim. Ai, meu Deus. Eu quero ir sozinha. Você não consegue apertar o freio, né? Sim. Eu quero ir sozinha. Ai, meu Deus. Ah, você quer? Então eu vou fazer um tempo. Não, Thiago, cuidado. Oi, o Thiago veio maluco. Você consegue frear? É sim, né? É? Vai, aperta o freio, então. É, Thiago, você vai ter que estar com ela? Tá vendo como é que você vai frear? Você vai bater. Não, eu quero ir sozinha. É... Você quer ir sozinha, Pérolinha? É, agora você arrumou pra cabeça. Ah, é legal. É, não, é nervoso. Não tem que ir junto. Não tem que fazer. A mãozinha dela não consegue. Deixa eu ver sua mão. Ai, olha, já aprendeu a acelerar. Olha, olha. Olha o Thiago caindo pra trás. Mano do céu. O que que eu fiz com a Pérola? O que... Meu Deus! Ó, Thiago, depois coloca uma GoPro no seu vídeo. Rapaziada, vai ter ela andando no canal da Pérola, tá ligado? Aí, mano. Não sei se ela andando... Véi do céu. Mano, olha isso! Thiago, vai devagar com ela, meu Deus. Ela vai acostumar a andar rápido. Pera! Daí eu aprendi a andar pra trás. Ela não vai querer mais. E de vagarzinho. Não, mesmo. Velho do céu. Será que foi uma boa coisa que eu fiz, amor? Foi, amor. Ela vai gostar muito, né? Não, ela amou. Olha ela do jeito que vem. Olha o do jeito que vem. Ó, tá vindo? Uhul! Olha o Thiago, você é mão. Aí! Aí! Acabou com a gasolina, tu chegou. Acabou a gasolina? Tá bom, eu vou pegar a gasolina, eu vou comprar pra ela. Ah, então tá bom. Você gostou, perolinha? Ah, então dá um abraço, meu Deus, que eu tinha olhadinho. Ai, filho, o pai tá feio ruim. Você vai andar, né? Você vai andar. A gente só... Vai! Eu quero abastecer de novo pra andar na rua. É, pode andar. Ó, sai daqui, já vai no posto, já vai lá, abastece tudo. E você anda? Tá. Tá bom? Eu quero andar sozinho. Anda sozinho? É, sozinho não dá, né? Não, eu quero ir sozinho. Só vai apertar o freio, né? Não, eu quero ir sozinho. Tá bom, pai, deixa. Ele só viu o primeiro tombo e nunca mais esquece do primeiro tombo. É, tem que andar devagarzinho, tá bom? O Tio Tio Léo não quer que você se machuca. Tá. Tá bom? Mas você gostou do presente? Sim. Então bate aqui. Linha, vamos guardar ele então? Então vem. Quer vir com o Tio Tio Léo? Que o Tio Tio Léo só pode ligar ele. Aí nós vai lá. Vem, barulhinha! Vem com o Tio Tio Léo, quer dar um grau? Não. Você vai acelerar? Segura, Lhado. Vem, ela mete em marcha, vem! Vem, eu vou! Vem, eu vou! Vem, eu vou! Vou atirar! O que você acha do seu marido fazer esses negócios? Eu vou agirando se formar uma filha nossa um dia. Tá lascada, Tio Léo! Tá lascado, ele vai ter medo. Não, você precisava ver a cara dela de brava dirigindo, tá? É, a bicha é foda. É o que acontece, ela ainda não tem noção de tanto de virar assim, ó. É que agora ela não tem medo mais, né? Não. Ela acelera muito. Ela acelera tudo. Ela não consegue soltar o dedo e controlar. Ô, a motinha dela, se eu não fosse atrás, ela nem tava mais aqui com a gente. É, mas tem que dar devagar. Vamos guardar lá. Vamos, vamos guardar. Vamos guardar. Vamos lá, Tio. Vamos guardar já. Acelera, acelera, batida. Aê, aê, aê. Vamos na grama. Vai, acelera. Uhu! Vai, 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 Tio! Uhu! Aí, vira a mão lá. Vai até domingo. Vai até domingo. É igual você, Léo. Quando pega o carro de drift, você não sai mais de dentro. Pra ligar, tem que ter uma chave que eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar uma com você e uma com seu pai. Pode ser? Aí você anda com... Não, eu quero andar agora. Anda agora? Já, já não vai andar mais, então. De quadriciclo, que é esse? Léo que me fez. Uhu! Aí, rapaziada, tá gravando vídeo pro canal dela. Velho, ela é muito sapeca. Olha isso. Olha, mano, ela é muito sapeca. Juro, gente. Ô, Teco, eu não sei se eu fiz uma coisa muito boa, mano. Não, eu fiz. Você fez, né? Mas é porque é criança e... Vai, tchau. Acelera, acelera! Mas será que dá pra fazer? Tipo, engatar mais marcha? Não tem. Só tem uma marcha? É uma e é tipo de 0 a 50, tá ligado? Eu achava que ela tinha marcha. É uma cinquentinha. Tipo assim, não tem marcha mais leve. O bagulho sobe até no grau, velho. Uai, levanta nós. É, levanta nós. Ó, a perolinha tá pegando a direção. Aí, boa. Isso. Ela tá prendendo. Só que o que ela tá tentando fazer? Ela tá teimando que ela já sabe pilotar sozinha, assim, o Thiago. E, gente, é muito perigoso. Muito. E eu mesmo, eu caí. Eu pulei isso aqui tudo. E eu bati nesse motor que tá aqui no chão. E, tipo assim, gente, eu me machuquei. Eu não quero que a pérola se machuca. E pra ela entender que isso é muito rápido, é... Tipo assim, ela não entende que ela é um neném. Aí, tá andando bem, hein? É, ela vai pegando o tempo. Vai pegando o tempo. Vai pegando o jeito com o tempo. Porque, como ela é um neném, ela quer acelerar tudo e... Até cair. Quando eu caio. Aí, agora vai vir. Ah, ó. Ó. Aí, mostrou que tá profissional. Aí, eu vi responsabilidade. Ó. Aí. Não, aí eu gostei. Não, aí eu gostei. Agora ela não tá mais... Não tá... Tá indo de boinha. Gente, vou deixar a pérola aproveitar. Brincar e tudo mais. E é isso, mano. Você quer assistir o vídeo dela lá? Vai ser legal que o Thiago tá gravando de cima ali. Assiste o vídeo dela, mano. O canal da pérola vai tá aqui na descrição do vídeo. Legal, hein? E é isso, mano. O meu quadriciclo vai ficar com uma perolinha daqui pra frente. Eu espero que ela goste muito e aproveite o brinquedo, mano. Meu amorzinho. Oi, olha os dois. Olha, ó. Amorzinho, vamos comprar as coisas dela agora? Vamos, neném. A Nashi tava me esperando aqui pra mim comprar as coisinhas da nossa princesinha, né? É que ela ainda tem medo, gente. Aí ela começa a tremer. Aí eu vim no carro com ela. E tá muito frio aqui também, né, amor? Sim. Aí eu vim pro carro com ela. Isso, amor. Amor, mas tem razão no presente, amor. Foi legal, né? Nossa. Aquele quadriciclo é legal. E ele é, tipo, até pra depois de grande usar, né? Não, eu uso o quadriciclo, é muito forte. Tipo, eu tô com medo da perolinha acelerar muito. E o Thiago tem que estar sempre com ela. Eu falei pro Thiago. Tipo... Olha, 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 olha correndo. Tá correndo, tá correndo, não corre. Olha, olha, olha. Meu Deus. Ela tá com uma cara de... Sabe quando eu acelero a Porsche? É. Quando eu dirigia do Thiago? Tipo, você tá acelerando, mas tá com medo ao mesmo tempo. Mas não deixa de acelerar. Isso aí. Olha. Gente, então é isso. Vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, já deixa o muito like. Esse mini quadriciclo que eu queria dar de presente pra pérola, mano. Eu tô querendo dar faz tempo. Mas como é um brinquedo muito, muito perigoso. Eu fiquei adiando, mas hoje eu vi que tava sossegadinho. O Thiago tava com tempo pra ensinar ela. Então foi bem legal. E eu gostei de ter dado esse presente pra ela. E tomara que ela não caia e não se machuque. Porque não foi a intenção. Não é a minha intenção, né? Quero que ela se divirta e goste do brinquedo. Então é isso. Se você gostou, deixa o seu like. Valeu, falou e fui.